O Ministério do Turismo publicou as cifras de anuário para março para o que trata de quantidade de visitantes que vêm de anuário para março na nossa isla. Segundo as cifras que compilaram, isso significa um aumento de 9 mil turistas comparado com as três lunes do ano passado. O percento é que, por exemplo, na março, nós recebemos um 11% mais visitantes, para nós estarmos conscientes de que no março tem a semana santa, que normalmente a rua está mais visitante com outro ano, com outra luna, e, por exemplo, comparado com o ano passado, semana santa, a cair em abril. Nós estamos vendo também que, mais que as cifras, estamos compilando diferente, estamos compilando para a oficina de turismo mesmo, comparado com o ano passado, que estamos compilando para a CBS, nós não precisamos de dúvida com as cifras, não compilando, mas nós estamos colocando um acento de uma parte que nós estamos atentando constantemente de que nós estamos dependendo do turismo. Nós estamos diariamente trabalhando com o turismo, e nós estamos perguntando, e nós estamos dizendo que nós estamos vivendo constantemente, na última luna de aqui, e aí, onde é turista de Outmarta? Onde é que nós estamos vivendo no nosso sector, na nossa indústria de turismo? Eu vou te escutar mesmo uma coisa, onde é turista de Outmarta? O ministro de Turismo, nós estamos compreendendo, que se tem aumento mesmo de quantidade visitante de turistas na nossa isla, e se tem que depender diariamente, pelo que está tratando de trabalho, de negocio, de turistas aqui, não há mira mais de atividade econômica, não há mira mais visitante no lugar. Tem uma tendência, e isso aqui é mesmo, como é bom, tem uma tendência, um patrón de comportamento de turistas, onde nós estamos saindo menos para o hotel, se não saindo mesmo, nós estamos em queda de área errada no hotel, e assim mesmo, nós não temos patrón de gasto, placa, liga a placa atrás, de maneira que o nosso país se acostuma sempre. Isso aqui tem uma tendência, quando nós estamos atendendo, na nossa, nós estamos constatando que no último tempo e no último ano aqui, tem um aumento grande, um aumento preocupante, de atração na nossa turista. Isso aqui, seguro, seguro, não há algo positivo, pelo que está tratando de nossos visitantes, e nós não há mira e ministro aqui, atender gobiernos, colegas, de um cabineiro de Mike Mann, para o que está tratando de desenvolvimento sumamente negativo aqui. Cada turista que passa de uma mala experiência na Ruba, com seu velho a guardar, com seu taz guardar na Riba Beach, com o guardo atracar a mídia secretária de área de hotel, logicamente, trabalha com uma mala experiência aqui, e, seguro, seguro, não há propaganda para voltar para o nosso país no próximo ano. E não há falta que parte da Ruba atendida, mas ainda que a indústria turística é o mais importante, nosso único pilar econômico, com a queda para o nosso país, e a nossa economia está dependendo grandemente da Riba e Saki, por isso, nós temos verdadeiramente, mas nós temos que ficar mais sincero, nós temos que, nós temos que ficar parte do gabinete, Mike Mann, que ficaram parte da coletividade, um governo sostenido pelo partido AVP, conhecido também do povo, para um governo manipulador, e constantemente mal informar a comunidade, e a Riba Beach usa mentira constantemente, e agora não há uma garota ganha, não há inventado outra mentira, para tappar e mentira que não há bem com o meu primeiro dia.